E na tarde deste domingo o acidente foi registrado na BR-364 O trabalho foi atendido aqui pela equipe do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia Sargento John, infelizmente, uma pessoa veio a óbito nesta ocorrência É isso, foi ali no quilômetro 48, próximo ao Alto Garças Tinha um local, ao chegar no local foi avistada uma carreta capotada E uma vítima, um motorista no interior do veículo já em óbito E a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local e realizou o desencarceramento Houve necessidade de se tirar essa vítima da ferragem? É isso, observando já estava em óbito, foi feita ali, aguardada a perícia chegar no local Após a liberação para retirar do corpo, foi necessária a utilização do aparelho desencarcerador Feito os cortes na estrutura, o corpo estava preso realmente na ferragem Teve que fazer uma abertura ali no veículo para poder ser liberado o corpo e feito a retirada dele O que pode ter causado esse acidente? Não foi observado no local, inclusive a ocorrência entrou como uma colisão frontal de carretas Mas foi observado ali que apenas um veículo estava no local Estava carregado com milho e capotado Então a gente não sabe a certo qual foi a causa realmente do acidente No momento em que a equipe estava no local, a vítima já havia sido identificada? Já havia sim pela PRF, já estava no local, foi um senhor de 56 anos Importante que as pessoas que pegam as rodovias diariamente redobrem a atenção É isso mesmo, infelizmente nós temos aí uma via com bastante curvas, bastante declive Bastante volume de carretas e a velocidade, muitas das vezes é a causa da velocidade Acaba perdendo o controle, saindo da pista e vindo a capotar Então é muito importante a questão da velocidade da pista Importante também a agilidade no momento do acionamento do corpo de bombeiros Isso, neste caso infelizmente não teve o que ser feito, a vítima já estava em óbito Mas nessas ocorrências é muito importante ligar diretamente para o corpo de bombeiros E quanto mais rápido chegar no local, mais chance de salvar a vítima De acordo com o corpo de bombeiros